Olá, crianças! Hoje é terça-feira, dia 26 de maio e nós vamos começar com a nossa aula de natureza e sociedade. Nós vamos falar sobre a alimentação. Nham, nham, como diz a minha netinha, quando ela está com fome ela diz assim, vó, nham, nham, que é comer. E nós sabemos que nós precisamos fazer a nossa alimentação na hora certa e precisamos comer tudo que é bom para a nossa saúde. Mas primeiro vamos cantar uma musiquinha? Comer, 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 comer para poder crescer. Comer, 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 comer é o melhor para poder crescer. A gente tem que comer para poder crescer, mas é comer bem, não é bobagem não, tá? Nada de refrigerante, de balinha, não, só de vez em quando. A gente tem que tomar um suquinho de laranja, que é rico em vitamina C. Nós temos que comer legumes, temos que comer verduras e hoje nós vamos fazer a sopinha do neném. Você vai pegar o seu livrinho, ó, seu livro de natureza e sociedade, vai abrir lá na página 49 e nós vamos fazer primeiramente, nós, a tia Ritinha vai cantar, porque lá nesse exercício aqui, ó, aqui nós vamos fazer a sopa do neném. Tem uma música que diz assim, ó, vou pegar aqui, ó, meu instrumento e vamos lá. A tia vai cantar, tá? Com vocês e vocês vão prestar bastante atenção. Aqui tem algumas coisas, né, que tem no texto, mas a tia Ritinha trouxe outras coisas, tá bom? É, é, porque tinha algum, é, espinaco, por exemplo, a tia Ritinha não tinha aqui, né? Então a tia colocou outra coisa, tá bom? Vamos lá? Será? O que que tem na sopa do neném? O que que tem na sopa do neném? Será que tem espinafre? Será que tem tomate? Sim! Então vamos colocar aqui, ó, olha a vasilhinha da tia Ritinha. Colocar aqui pra fazer a sopinha do neném. Vamos continuar. Será que tem feijão? Sim! Olha só, feijãozinho. Feijão, ó, preto, que a tia Ritinha ama. Tem feijão. Vocês gostam de feijão? Agora o outro alimento. Será que tem... É um, é dois, é três, o outro. O que que tem na sopa do neném? O que será? O que que tem na sopa do neném? Será que tem farinha? Eita, sopa! Farinha, olha só, tem farinha. Será que tem farinha? Não. Será que tem macarrão? Sim! Olha só, tem macarrão. Olha só, macarrão. Será que tem pimentão? Sim, tem pimentão. Coloca lá. Será que tem repolho? Sim, repolho. Será que tem batatinha? Sim, tia Ritinha gosta de batatinha. Será que tem cebola? Sim, uma boa sopa tem que ter cebola. Um, dois, um, dois, três. Vamos cantar outra vez. O que que tem na sopa do neném? O que que tem, gente? O que que tem na sopa do neném? Será que tem espinafre? Será que tem tomate? Será que tem feijão? Será que tem agrião? Um, dois, três. O que que tem na sopa do neném? O que que tem na sopa do neném? O que que tem na sopa do neném? Será que tem farinha? Será que tem balinha? Será que tem macarrão? Será que tem macarrão? Será que tem caminhão? Um, dois, três. E acabou. Então, olha só como ficou recheada aqui a sopa do neném. Olha só. Nós temos de tudo. Olha só. Macarrão, farinha. Opa, o macarrão tá aqui fora. Tem que botar aqui dentro. Tem macarrão. Tem macarrão. Vamos tirar daqui. Tem feijão. Tem farinha. Tem cebola. Tem repolho. Tem tomate. Tem batatinha. E tem pimentão. E de sobremesa tem uma laranja. Aqui nós fizemos a sopa do neném. Agora, aqui você vai desenhar algumas outras coisas, né? Não, você vai desenhar todas as coisas que aparecem aqui na sopa do neném que é importante. Agora eu vou perguntar pra vocês. O espinafre é importante? Sim. Sim. O tomate é importante? Sim. E o feijão? Sim. E o agrião? Sim. Será que a farinha é importante? Sim. Pra quem gosta, né? Será que a balinha é importante? Não. A balinha não é importante. Será que o macarrão é importante? Sim. Será que o caminhão é importante? Não. O caminhão é um brinquedo, né? É um meio de transporte. Então, você vai aqui, ó, desenhar somente as coisas boas daqui do texto, ok? Aqui na outra questão, na página 50, você vai desenhar o quê? Você tá vendo aqui, ó, que Felipe está aqui jantando com a sua família. Olha só, ele está jantando com o papai, a irmãzinha e a mãe dele. E aqui está o Felipe. E ele está aqui, ó, jantando. O que é que está pedindo aqui? Você vai pintar somente as coisas que você gosta aqui. Você gosta do frango? A tia Reitinha gosta. Gosta de salada e de bolo. E de mingau? Você gosta? Então, tudo que você gostar, você vai pintar. Aqui do lado, você vai desenhar outros alimentos que você gosta. Se você gosta de suco, você vai desenhar. Gosta de fruta? Vai desenhar aqui do lado, tá bom? E manda pra tia Reitinha. Então, essa foi a nossa atividade de hoje. Nossa aula de Natura e Sociedade. Falando sobre a boa alimentação, né? Nós precisamos manter uma alimentação saudável. Pra gente crescer forte, bonito, né? Ser campeão, pra gente correr, brincar, conseguir aprender, né? Isso tudo é muito importante, tá, crianças? Então, vamos, ó, nham, 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 comer tudo que tem no prato. Tudo que a mamãe colocar, ó, vamos comer. Ah, tia, mas eu não gosto. Bota só um pouquinho na sua boca. Experimenta. Experimenta comer aquele alimento que você não conhece. E você vai gostar. Antigamente, a tia Reitinha não gostava de manjericão. Mas a tia Reitinha começou a colocar na salada. Eu plantei um pezinho de manjericão aqui na minha casa. E eu coloco na salada, coloco no franguinho. Que fica uma delícia, tá bom? Então, ó, beijo. E vamos fazer atividade, ó. Que tem na sopa do neném. Cheiro!